Eu sou o cabergonhado É o pichão da uva Eu sou o cabergonhado Trata, que clouds cooler Euandyен simulated nossa animação Lá погu acces hypos Mes camas Mas pesquisas Nem relax Mais lindo Sem o prescâipped Emblado por nós Bem25 Desde o prescrito Quando o vil Hey! Um grande gosto para nós escolher Nós começamos a morrer A grandeza Compartilhar o que nós precisamos Para nós Nós nos vejamos Que nós vamos lá Nós nos abraçamos Para nós nos amamos Avança o menébé, na junzé lbout volé Enfil-provence, vô dont j'ai vô, vô tout patche blague Lê lifi-difén oa chégui, na va souri Lê mou souflé nos oreilles, que brilhe miro Que dame tu zoas a, ou vam jean, si baré Avança o menébé, que brilhe miro Que dame tu zoas a, ou vam jean, si baré Lê lifi-difén oa chégui, na va souri 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 Uno, dos, tres, yeah Música Música O que é confiante é compréhension Que vos valemontes Se inscreva no canal. 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 E aí 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 La Goufose Kiteran jone Stefanie Kiteran Jone Manolissa Kiteran jone Pote Farmyan Kiteran jone Kiteran Jone Saroa Kiteran jone file Kiteran jone file Kiteran jone file Kiteran jone file O FEMRE LÊ I LOVE O FEMRE TÊBALÊ O FEMRE LÊ I LOVE O FEMRE TÊBALÊ O FEMRE LÊ O FEMRE LÊ O FEMRE TÊBALÊ O FEMRE LÊ O FEMRE TÊBALÊ Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, tem que dizer, senhor, tem que gostar de um músico de talento. Esse é o novo batteiro do System Band, Fekier, é lá. Bom dia, bom dia, que faz um trabalho colossal. Fekier, um agradeço aos fanáticos do System Band, eles vêm de ver que... Ah, é isso aí, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aqui na Brasileira, que o System Band for Life anime um coquetel dançante muito extraordinário. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos os membros do Melodias Romanticas. Agora, uma salução do nosso amigo Tibiu, que vem. Olha, Tibiu, que vem. E, sorrindo, bem-vindo, este noite. Tibiu, com... Olha, Tibiu, que vem. Tibiu, vamos lá. O Micro do System Band. Muito bom, Marisol. Ele é quase bom. Sim. Tocando. Show. Tocando. Tocando.